Como é que funciona o processo para tirar a cidadania portuguesa? Bom, filhos e netos têm direito a dupla nacionalidade a partir do cidadão português, pai ou mãe, e é um processo muito simples. Nós do consulado buscamos em Portugal o registro de nascimento desse cidadão português e a partir daí são só documentos pessoais e locais, carteira de identidade, certidão de nascimento, atestado de terceiros entes criminais. É um processo muito simples. Nesse domingo acontece a grande festa, né? E qual é toda a programação que vocês estão ali? Esse é o evento mais esperado pela comunidade durante todo o ano, né? Cobram a gente na rua que o evento tem que acontecer e nós estamos aí trabalhando muito para que seja esse quinto o melhor de todos. E nesse evento nós vamos ter oito ranchos folclóricos, cinco artistas na área da música, mais poemas, poesias declamadas pelos poetas vivos, para além dos atrativos da praça, né? Onde vão ser comercializados doces portugueses, bolinho de bacalhau, para além de interesses, né? Que lembram Portugal, bandeira, camiseta, chale. Vai ser de fato uma festa portuguesa com certeza. Obrigado.